O que? O que? O que? É... não sei. Deixa uma missão pra mim, banda de filha da puta! Ah, uma paz! Pega a porra da dispensa, caralho! Vai o que? Ganhar o jogo com duas missões a mais? Vai todo mundo morre! Frenx, vai logo pra batalha! Você é um sapo de batatas? Viado! Até mais, pessoal! Porra! Engenheiros, unidos! Nenhum TP será... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso?